Hello guys! Aqui é a Rolero Macena do canal English Experience e hoje eu trouxe mais uma slang tip pra você. Sabe quando alguém tá aí te enchendo o saco e você fala Ah, cai fora! Como é que você fala essa expressão cai fora em English? A expressão correta é bite me Mas cuidado que se você for traduzir ao pé da letra significa me morda. Então se a pessoa não for fluente e não entender slangs, gírias, expressões em inglês, ela pode querer te morder de verdade. Então use apenas com quem realmente conhece o idioma. Então seria mais ou menos assim, ah, stop that man bite me. Ah, para com isso, cara cai fora. Então cuidado ao usar essa expressão porque ela pode ter um duplo sentido aí. Eu espero que você tenha gostado desse slang tip de hoje. E se você gostou, curte, comenta compartilha, se inscreva no canal da English Experience no YouTube e acesse o website da English Experience pra você baixar o ebook totalmente gratuito em que eu compartilho várias técnicas que eu utilizei pra aprender idioma francês, o idioma francês em 90 dias. Bem, eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.